As imagens mostram Cíntia chegando para o trabalho de bicicleta, quando o ex-namorado, o policial militar Danilo Carlos Albertino, de 30 anos, fardado, se aproxima, chuta a bicicleta e dá um tapa no rosto da mulher. Os dois começam a discutir. Ela tenta ir embora, mas Danilo não deixa. Ele começou a me ameaçar, falando que vai dar um tiro na minha cabeça, que se eu não ficasse com ele também não ia ficar com ninguém. E nisso eu fui tentar procurar ajuda. Descer a rua procurando ajuda, ele foi me cercando o tempo todo, inclusive me ameaçando para todo mundo ouvir na rua. Só que o policial militar não imaginava que as agressões seriam registradas por esta câmera de segurança. No dia do ocorrido, Cíntia pediu ajuda a um policial que passava pela avenida. O policial simplesmente desceu da viatura, cumprimentou o Danilo e colocou ele na viatura e dispensou ele fora da cidade. A jovem terminou o relacionamento há quatro meses e diz que o ex-companheiro não aceita a possibilidade dela estar com outra pessoa. Cíntia conta que Danilo, que trabalha em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, a agrediu outras vezes e que inclusive se aproveitava da condição de policial para ameaçá-la. E aí